Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol, gosto muito de você, leãozinho. Para desestristecer, leãozinho, o meu coração não sobe, basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, raio da manhã, arrastando o meu olhar como um imã. O meu coração eu sou o pai de toda cor, quando ele lhe doura a pele e ao leão. Gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar, tua pele, tua luz, tua chupa. Gosto de te ver ao sol, leãozinho, de manhar minha chupa, de estar perto de você e entrar no mar.